Oi gente Gabi, isso era muito antes de mais um vídeo Bom galera, nesse vídeo aqui eu vou estar tirando da dúvida de muita gente Muita gente me perguntou no Twitter e também não sabe o que é Periscope Galera, Periscope é basicamente um aplicativo no celular onde você pode fazer live streams Sabe aquele live stream que você vê no Youtube? É exatamente isso, só que no celular Você pode ver no computador e também pode ver no celular Mas pra transmitir a live você só pode ver no celular Você basicamente baixa esse aplicativo, o azulzinho aqui ó Aí você cria uma conta ou você pode conectar com sua conta do Twitter E aí clicando nesse botão aqui, o que tem um trequinho vermelho do lado de um monte de gente Você pode fazer a sua transmissão ao vivo E aí por exemplo outros Youtubers e tal podem criar uma transmissão Você começar a conversar com ele, bater papo, pode mandar mensagem pelo celular Mas você também pode ver pelo computador A única diferença é que pelo computador você não pode escrever na live Você só pode ver o que a pessoa tá falando Eu tenho o Periscope que é conectado a conta do Twitter E eu sempre tô fazendo live streams, conversando com a galera e tal E dando salve e tal Então se você quer participar desses Periscopes que eu faço É só você me seguir no Twitter, que é arroba bibitato E também lá no Periscope você vai me achar lá como amigos do Twitter ou coisa parecida Periscope e Twitter, a minha conta é conectada Então se você procurar arroba bibitato lá no Periscope você vai achar Então era basicamente isso galera, espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês E vamos lá, me sigam no Periscope pra gente participar de várias live streams e fazer várias coisas legais, beleza? Eu também queria dizer que ontem saiu um vídeo muito fera lá no canal de vlog E antes de ontem também, eu tô postando bastante vlog lá Então se você não é inscrito, se inscreva no canal que vai estar na descrição, tranquilo? Um beijão pra vocês e... Um beijão pra vocês e até a próxima